Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui quem vos fala é a professora Gilvânia Gomes. Estamos em mais uma aula do projeto a aula de história na qual iremos falar sobre os profissionais que trabalham na escola, certo? Eu sei que muita gente deve estar com saudade da escola nesse processo de pandemia, mas vamos falar sobre os profissionais na qual a gente entra em contato todos os dias durante as nossas aulas presenciais. E aí vamos conhecê-los um pouquinho e falar sobre a sua importância para conosco no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá! O que é escola? Vamos analisar o nosso material. É um lugar que fornece conhecimento através do ensino e aprendizagem para os alunos, desenvolvendo aspectos culturais, sociais e cognitivos. O espaço da escola é de grande importância para a nossa educação, tá? Para a nossa história, para a nossa cultura e para a nossa mente. É lá que aprendemos tudo que é necessário para o nosso convívio social. E aí a escola tem diversos profissionais que trabalham nela e que é de grande importância para o nosso dia a dia. E vamos conhecê-los um pouquinho mais e saber um pouquinho sobre a sua função, o seu desempenho dentro da escola, tá bom? O que significa a palavra escola? Vamos analisar primeiro o significado da palavra escola. A palavra escola vem do grego escola, que significa ócio, ou seja, lazer ou tempo livre. As pessoas iam para a escola, antigamente, para aprender a se comportar socialmente com outra pessoa. Então, por isso que ele é do grego ócio e significa lazer ou tempo livre. Então, todas as vezes que as crianças naquela época tinham um tempinho livre, ele era conduzido à escola. Para quê? Para aprender algo de sua importância para a sua vida. E aí, lá na escola, aprendia-se filosofia e comportamentos sociais. Quais são os profissionais que trabalham na nossa escola? Eu acredito que vocês saibam, saibam muito bem quais são. Primeiro, vocês vão gritar lá, professora, porteiro, diretora. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a importância de cada um deles agora, tá certo? Então, temos aí, serviços gerais, merendeira, porteiro, tá certo? O coordenador, porteiro, diretor, diretora, professor e cozinheiro. São alguns profissionais que trabalham na nossa escola ou na escola em que nós estudamos ou praticamos o nosso trabalho. No meu caso, eu pratico o meu trabalho lá ensinando. E aí, o que os profissionais fazem na escola? Serviços gerais, o que é que eles desempenham? Eles auxiliam, eles fazem a limpeza da nossa escola, do nosso ambiente. É ele que deixa tudo limpinho para que a gente possa estudar em um ambiente agradável. Então, portanto, devemos preservar um ambiente bem limpinho. O porteiro, ele garante a segurança da nossa escola e de nós que estamos lá trabalhando e estudando, certo? Então, eles são responsáveis por chegar primeiro, abrir a escola, nos receber, certo? Bem direitinho. Temos a cozinheira, que é responsável por distribuir a nossa merenda, seja ela na escola, seja ela na creche onde estudamos. Então, ela é responsável por distribuir, nos fornecer a alimentação diária. Os professores, é outro profissional que trabalha na escola, tá certo? São eles que nos ensinam diariamente a nos comportarmos, a ler, a escrever, a tratar bem os coleguinhas, a ter uma sociabilidade bem agradável um com os outros, evitando que os alunos criem atrito um com os outros, certo? A coordenação. O que é que a coordenadora faz? Ela auxilia, ela direciona, tá certo? Os professores, dando apoio ao aluno no processo de ensino e aprendizagem. Ele também é responsável por informar o diretor, tá certo? Todos os fatos que ocorrem com os alunos e também com os professores. Então, ele coordena, ele ajuda a direção a coordenar todo o trabalho desenvolvido pelos professores dentro da escola. E o diretor? É ele que é responsável por toda a escola, por todos os profissionais que trabalham nela, tá? E todos os alunos. Então, ele é responsável por organizar a instituição escolar. E aí vai a nossa tarefinha de casa de hoje. Na sua escola, existem outros profissionais que trabalham nela, tá certo? Mas que não foi falado aqui na nossa aula. Então, vocês vão pesquisar o que eles fazem na escola de vocês. Vocês vão anotar no caderninho e vão mostrar para o professor, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.